Olá queridos sejam bem-vindos a mais uma receita do canal cozinhando na Europa eu sou a Rosane e a receita de hoje é um arroz de bacalhau com grão de bico e bacon você pode imaginar a combinação desses ingredientes o que pode sair disso um arroz maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão adorar não precisa se preocupar com a quantidade dos ingredientes vai estar tudo lá na descrição do vídeo é só acompanhar o passo a passo aqui e fazer a receita vamos então eu tenho aqui uma panela que já tá aquecida e eu vou colocar aproximadamente duas colheres de sopa de azeite vou deixar esse azeite aquecer um pouquinho e já vou colocar aqui 140 gramas de bacon cortado assim em tirinhas agora que esse bacon deu uma leve douradinha eu vou colocar aqui uma cebola bem picadinha tá eu escolhi uma cebola grande porque bacalhau tem que ter cebola vou envolver aqui tudo muito bem a cebola já deu uma murchadinha eu vou colocar o alho eu tenho aqui 4 dentinhos de alho também bem picadinha agora eu vou colocar 250 gramas de grão de bico que já está cozido eu comprei o grão de bico cozido mas se você quiser você também pode cozinhar ele eu comprei ele cozido que é muito mais prático coloco aqui envolvo bem agora que tá tudo bem refogadinho eu vou colocar 200 gramas de arroz cru vou envolver bem esse arroz com um grão de bico e o bacon a cebola o alho olha o cheirinho já tá maravilhoso agora eu vou temperar esse arroz eu tenho aqui uma folhinha de louro eu tenho páprica pimenta do reino e sal tem que tomar cuidado com sal porque o bacalhau foi de salgado mas tem um pouquinho de sal deixa refogar bem agora que está bem refogadinho o arroz eu vou colocar duas xícaras da água do cozimento do bacalhau a minha xícara tem capacidade de 250 ml então eu vou colocar aqui ó 500 ml da água do cozimento do bacalhau depois se precisar mais um pouquinho ainda tenho água aqui eu coloco depois então eu vou mexer isso tudo aqui já vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha vou fechar a panela e vou deixar esse arroz cozinhar olha o arroz está quase secando eu vou provar aqui um grãozinho e achei que ele ainda tá um pouquinho duro então eu vou colocar aqui mais meia xícara de água do cozimento do bacalhau vou deixar um pouquinho aqui se precisar depois e vou deixar continuar a cozinhar olha que lindo gente agora nesse momento onde ainda tem um pouquinho de água eu vou colocar o bacalhau eu tenho aqui 250 gramas de bacalhau que eu cortei assim em lascas grosseiramente então não corta não desfia nem faz a lasca muito fininha porque você tem que encontrar o bacalhau aqui no arroz humm gente que delícia que está isso aqui envolve bem sem quebrar muito as lascas de bacalhau aí agora aqui eu vou colocar eu tenho 2 azeitonas que eu cortei em metades assim eu vou colocar aqui olha que delícia gente nossa senhora ai já estou ansiosa para provar e agora eu vou colocar aqui ó metades de tomatinho cereja só para enfeitar aqui o prato e dar um sabor também volto a fechar a panela e deixar secar só mais um pouquinho essa água humm olha gente ainda tem um pouquinho de água o arroz está cozidinho então agora eu desligo o fogo coloco aqui ó salsa e cebolinha humm que maravilha um pouquinho mais de azeite e vou deixar esse arroz descansar um pouquinho para poder servir então vamos servir essa maravilha nossa gente que delícia humm olha só os pedaços de bacalhau a azeitona o tomatinho ai gente tudo de bom humm saindo fumacinha ainda um pouquinho mais de salsinha e agora é só provar agora é a melhor hora mas antes disso se você gostou dessa receita deixa o like se inscreve no canal compartilha com os teus amigos vai lá nos comentários diz o que que você achou se você gosta de bacalhau eu fico muito feliz em ler e responder o comentário de vocês ai gente que delícia o cheirinho está maravilhoso humm 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 que maravilha quanto sabor num prato só faz 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 para o dia dos pais eu acho que vai ser uma maravilha esse prato todo mundo vai adorar eu tenho certeza que você vai gostar também muito obrigada um beijo e até a próxima receita e até a próxima receita tchau 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 tchau